Bom pessoal, meu nome é Welson, vou ensinar para vocês como limpar fita VHS, tirar todo o mofo que tem nas fitas, tá legal? O que você vai precisar? Da sua fita suja, de um videocassete, não precisa estar estragado, pode ser qualquer videocassete, dois, quatro, quatro agudãozinhos desse, que a mulher geralmente usa para maquiagem, eu aqui vou usar dois grampos, vou usar esse porque esse tem mais força, uma chave Philips, para poder tirar os prafusos, álcool isopropil, opa, eu falando merda, álcool isopropil, eu vou usar aqui, sem foco, de 91%, tá legal? Esse aqui está tudo em inglês porque é produto americano, esse daqui é americano, e uma seringa, ou conta gota, qualquer uma, só para poder molhar o algodão. Ok, vamos lá. Primeiro você tira os quatro parafusos que tem do lado, eu já tirei, então aqui, abre o videocassete, Ok, aí vocês vão ver assim, eu vou começar de ir mais perto, fica mais fácil. Tá vendo que aqui é o cabeçote, não vou usar ele, aqui tem um leitor de áudio, tanto aqui, eu não sei se é leitor de áudio, sei lá o que, eu acho que é áudio. Tem um aqui e outro aqui sim, tá legal? Porque quando eu colocar a fita, vocês reparem que a fita, ela abraça aqui, passa no cabeçote, passa aqui e passa aqui no outro leitor e dá a volta e entra. Tá legal? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um algodão e vou colocar neste cabeçote, nesse pequenininho e outro nesse. Ou seja, um vai ser para limpar, o outro para secar e tirar os excessos de sujeira. Ok, vamos lá. Então, eu peguei aqui, esse algodãozinho, você dá uma puxadinha assim, para ele ficar mais esticado, repare que ele fica um pouquinho mais esticado, porque no daqui, ele vai ser difícil para poder prender com o pregador. Ok. Eu coloco aqui. Eu aconselho a vocês primeiro a colocar a fita, ver onde a fita passa, para poder colocar isso aqui e prender, porque senão, corre risco de soltar depois, aí dá problema na sua cabeça. E o outro, no de cá. Tem um ferrinho do lado dele, então você vai abraçar só a pecinha preta. Esse aqui é bem simples, bem fácil, sem segredo nenhum. Tá legal? Agora, o que você vai fazer? Você vai O álcool O álcool vai morder aqui um pouquinho, até encharcar ali embaixo. Não molha muito, porque é peça eletrônica, você sabe, né? Ok. Então, você já enfia a fita. Molha só no primeiro que vai. Aperta play. E adianta a fita. De vez em quando é bom vocês darem uma olhadinha. Eu vou desligar enquanto, enquanto faz esse processo. Não, vou deixar. Aí vocês aproveitem e Inscrevam-se no meu canal, para poder ajudar, né? E esse vídeo cassete Eu tô aproveitando, porque não Eu não sei usar ele direito Pode ver que não dá para entender nada Vê coreano Então, eu vou aproveitar E esse sistema não estraga o vídeo cassete Entendeu? Daqui a pouco eu vou te explicar para que esses dois Já dá para entender, porque Vai fazer a volta Depois a gente tem que voltar ela O Que Eu Eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Como a fita está toda para cá, você vai apertar play, que obviamente está no final. Deixa passar e rebobina a fita no play. Vamos lá. 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 Vamos lá.